Bom meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos no canal com o Ark, a gente tá no mapa do Ragnarok Tá, pra quem não me conhece eu sou o Gabriel, mano, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as localizações Todas as localizações Tipo onde respawn, de ninho, de winvern de gelo, cara, dragão de gelo, mano Eu vou mostrar pra você onde é que tem, onde é que fica, onde você consegue, tá parceiro Só queria dar umas dicas antes, mano, se você vai vir pra essa região, cara, ó Vem com toda a roupa completa de... De frio, né, porque é muito frio aqui, tá Eu já tô até com uma tocha aqui pra ver se eu não morro, né, mano, que eu tava procurando aqui Você vê que eu tô com pouca vida já, é meio treta, é meio complicado, tá, mano É um pouquinho difícil Não é difícil você achar, se você já souber a localização que eu vou passar pra vocês Vou passar tudo certinho, tá, vou passar até com o GPS, vou passar tudo nos conformes, valeu? Se você ainda não é inscrito, cara, já se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo Compartilha com seus amigos e achando os sinais de notificações Notificações, cara, se você ainda conhece alguém que ainda não tá inscrito no canal e curte o Ark Mano, mesmo se você não curte, velho, chama pra se inscrever aqui, cara, você vai me ajudar demais, velho Eu vou agradecer bastante, porque nesse momento a gente tá num momento, assim, de tentar crescer, cara Tentar fazer o canal desenvolver um pouco mais, beleza? Bom, vamos lá, mano, sem muita delonga, cara, sem muita... Sem muita crise, vamos lá, deixa eu ver onde estamos Não era isso que eu queria apertar Beleza, a gente tá nesta localização aqui Deixa eu ver pra onde que a gente pode ir aqui Primeiro ovo deve estar um pouco mais pra cima, né? Primeiro... eu vou mostrar os pontos de respawn, tá, mano? Nem sempre onde eu vou mostrar o Dino, o Dragão vai estar, tá, mano? Então eu vou mostrar um pouquinho rápido, eu vou mostrar as localizações no GPS Tá? E é isso, meu parceiro, é isso, cara, é isso Só vamos chegar aqui Só chegar na localização que tá meio treta, vocês tão vendo Deixa eu ver aqui Eu tô indo pela localização do GPS, tá, mano? Vou mostrar pra vocês Rapidex aqui Pra gente não morrer Se eu morrer, o negócio vai ficar tenso Só pra mostrar a localização mesmo Ó, mano, a gente chegou à primeira localização Primeira localização, cara O primeiro... um dos locais Que respawna, cara Ovo, tá, cara? Que pode respawnar o ovo Deixa eu colocar esse negócio aqui Senão eu vou morrer, mano Não quero morrer, não Que pode respawnar o ovo de Dragão, mano É aqui onde a gente tá, tá, mano? Aqui onde estamos Exatamente aqui Pode chegar a ter um ninho Como eu falei, ele é um ponto de respawn, tá? Não é sempre que vai ter Então aqui onde eu estou, tá, mano? Localização pra vocês Deixa eu chegar bem pertinho, né, mano? Porque eu não vou deixar aqui assim Né? Pra vocês não verem Tá aqui, ó 46.9 e 51.7 Tá? Essa é uma das localizações possíveis De onde pode ter o ovo de Dragão A gente vai pra uma próxima localização, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver onde eu estou A gente tem que descer um pouco mais Questão de Isto, garotão Isso aí, garotinho Se eu não me engano Pra cá Entre as árvores, na real, né, mano? É ali, ó Vou mostrar pra vocês A segunda possível localização Dos alvos De um inverno Eu só tô tentando controlar Pra ver se eu não Não vou no local errado É, agora eu comecei Comecei a ir pro local errado Ele fica aqui no meio das árvores, mano Aqui Passei Já passei Já, peraí Aqui em cima, mano Pousa, cara Eu tô com friozinho Mas pelo menos eu não morri Calma Calma que com o Dragão É um saco, mano Com o Dragão assim Fica Se locomovendo por aqui Só deixa eu ver Se eu tô na localização certa É isso aí, parceiro Fica dando Dando cosita É aqui mesmo, cara Aqui onde a gente tá Quarenta e... Só deixa eu descer do bicho Aqui, exatamente onde estamos, mano É uma outra... É um outro local de respawn, tá? É outro localzinho de respawn Aqui pode ter também Ninho de Dragão Glacial, tá, mano? Ninho de Inverno Glacial Aqui onde a gente tá mesmo Onde eu pousei com o Dragão Aqui, ó Exatamente aqui Deixa eu mostrar pra vocês Quarenta e sete De latitude, né? Quarenta e dois ponto sete De latitude E cinquenta e cinco ponto três De longitude Aqui onde a gente pousou Com o Inverno Aqui é uma outra possibilidade Da gente conseguir encontrar Ovo também de Inverno, tá? Como eu falei É... Não é sempre que a gente Vai conseguir ver, tá? Eu vou chegar aqui E vai ter o ovo do Dragão De Inverno, né? Porque como eu falei São os pontos de respawno Beleza, mano? Beleza, parceiro? Pode ser que tenha Pode ser que não tenha Tá? E o outro tá um pouquinho mais próximo Caraca, mano Eu tenho treta com isso, velho Vamos lá Não, não, não Quarenta Pra cá Tá um pouquinho mais pra cá Calma, parceiro Que você já tá Abusando Aê Matei Essa daqui onde a gente tá É uma outra localização Tá, mano? Caraca Deixa eu matar, velho Palhaçada Aê Aqui Deixa eu parar aqui, ó Aqui onde estamos É outra localização Tá, possíveis locais Aqui, ó Aqui onde eu parei Pra quem tem curiosidade de saber Aqui Localização 44.3 e 50 E 8.8 Tá, mano? Aqui onde é um outro local possível De respawnar ovo De dragão de gelo Tá, mano? Dragão glacial O inverno Aqui pode ser também que Respawno Onde? Exatamente onde eu tô, tá, mano? Aqui, ó Ou aqui mais pra frente, mano Aqui nessa área Aqui nessa região que a gente tá Se não tem, cara Você vai passar pro próximo Tá, mano? Vamos para o próximo, cara Deixa eu pegar aqui De novo, velho Eu notei todas as localizações Porque senão eu ia me perder Ia dar ruim Vamos lá A gente vai pra outra localização Vou ter que descer um pouquinho Vamos lá A gente vai um pouquinho mais Pra dentro das árvores Na real a gente vai mais Pra cima delas Aqui Pra lá um pouco Se eu não me engano É ali Mais pro canto Pra cá, não é? Eu acho que é isso Aqui No meio dessa floresta Toda aqui, tá, mano? Se eu não me engano É aqui No meio desse mato todo Deixa eu ver Se eu não me engano Não, não é não Um pouco mais pra frente ainda Tô com medo só de morrer, né? Acho que é ali É, naquele matagal ali Se eu não me engano Se eu não me engano É ali Ou é aqui Não, é aqui, ó Peraí que eu tô Tô descendo Calma aí É aqui Altitude Vou falar que não é fácil, hein, mano Tá, não é pra cá Também não é pra cá Pra lá Pra lá Cacetada, velho Aqui, ó Por aqui, mano O próximo localização Do próximo ovo, né, cara É por aqui Eu tô só olhando ali Porque eu tô com medo de morrer É aqui, cara Tá, mano Vamos pro próximo Só deixa eu mostrar pra vocês Onde que está Localization Aqui, ó Tá 31.9 E 64.6 Tá, mano Aqui é a próxima localização Tá, uma possível Outro local De respawn do ovo Mano, eu vou mexer aqui rapidão, cara Porque ninguém merece, né, velho Senão eu vou morrer, cara Senão a gente vai morrer Falta mais uma localização Se eu não me engano Que é pra lá Vamos lá, cara Vou colocar isso daqui Senão eu vou morrer, cara Uma dica que eu dou pra vocês Tá, mano Pra você que vai vir aqui Tentar buscar, né Os ovos de dragões Ovos de dragão Um inverno de gelo Mano, vem com bastante carne cozida E o traje que eu tô usando, né, cara Pega o traje Já coloca ele completaço aí E usa a tocha Enquanto você estiver voando Tá, mano Só pega o Negocinho aqui Pra você saber Onde você tá, né Onde você tem que ir Mas Utilize de Da tocha Porque senão vai ficar Meio complicado pra você, mano É perigoso você acabar morrendo Deixa eu ver aqui Não é pra cá Não é pra cá É pra cá Tá, peraí Tem que descer mais Achei aqui no meio Essa floresta Se eu não me engano, né Ó, ali Tá vendo, ó Ó, não sei se vocês estão vendo Ó o dragão de gelo Aqui na frente Ó, a gente achou um dragão de gelo O ovo dele deve tá aqui também Ai Enfim, a gente achou um dragão de gelo Só se os É, mano Pode ser, mano Os bichos podem ter Matado, mano Pegado o ovo, velho Puta É de grila, velho Só porque eu cheguei aqui Ó, 36 Ah, não Tem um pouquinho mais pra frente Na real Esse pá pode tá ali Mais pra frente Ali em cima Aqui, ó Aí, achamos Aqui é uma última localização Vou mostrar pra vocês certinho O que a gente pode encontrar Aqui na real É mais difícil ter Tá, mano É bem mais difícil ter Um ovo de dragão Mas a gente acabou encontrando Caraca Aí, chegamos, tá Essa daqui é outra localização Tá, mano A localização que A gente acabou encontrando o ovo Tá, bem complicado Tá, bem complicado Como eu falei pra vocês São uma, duas, três, quatro Cinco localizações possíveis São todas próximas Uma da outra Tá, são cinco localizações possíveis De onde você consegue Pode encontrar um ovo De dragão de um inverno E aí, beleza Mano, você tá suave? Não, mas eu tô falando Você tá me interrompendo Que a gente pode encontrar Tá, essa é a última Tá, a gente tá na localização São 33,5 de latitude E 68,8 Exatamente nessa parte aqui, mano Tá vendo essa árvore carida aqui, ó É aqui nesse cantinho aqui Que você pode encontrar ele Tá, mano Esse ovo maravilhoso aqui Deixa eu até tirar um selfie com ele Que ninguém merece, né, mano Deixa eu tirar um selfiezinho com ele aqui, ó Selfie com ovo Selfie com o meu ovo Selfie com o meu ovo, parceiro Olha aqui, cara Selfie com ovozinho De dragão, velho Nem pra tirar selfie direito Esse negócio aqui Mas é isso, tá Essa é a última localização De onde você vai conseguir encontrar O ovo, tá O ovo de dragão de um inverno Tá Dragão de um inverno Um inverno de gelo Tá, essa é a última localização A gente acabou encontrando aqui Nunca Nunca tinha achado aqui, tá, mano Vou falar a real pra vocês Nunca achei aqui Primeira vez que eu acho O ovo de dragão aqui Eu recomendo que vocês Como eu falei antes, mano Se você tá vindo aqui Buscar o ovo, mano Eu recomendo que você vá Venha, né De Venha todo Protegido, né Venha com a roupa completa De fogo, né Pra você não morrer Queimado Morrer queimado Tá vendo que eu tô bugado, mano Pra você não morrer congelado, velho Vem com a tocha também, cara Pega É que eu tô maravilhado ali Pelo ovo e acabei Vem com a tocha É interessante você vir com a tocha Pra você aumentar um pouco A temperatura E você acabar não congelando Porque essa área, mano É mais pra cima Aqui nem tanto Mas mais pra cima É muito frio É muito frio Você perde vida muito rápido Muito rápido mesmo, mano Até por isso que é um pouco difícil Pegar esse ovo aqui Tá Mas é isso, cara Se você gostou Deixa o like no vídeo aí Compartilha com seus amigos Aciona o sininho de notificações Deixa o like aí no vídeo E é isso, meu parceiro É nóis, cara Agradeço a audiência Tchau Tchau